Olá gente, para mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai continuar o nosso curso de harmonia, certo? Os dois vídeos anteriores mostraram então, no primeiro vídeo, a importância de a gente diferenciar entre harmonia tradicional, harmonia popular e harmonia funcional, certo? Então a gente viu que a harmonia popular e a harmonia funcional são levemente diferentes, tá? E o nosso curso será de harmonia tradicional, certo? Que implica a gente ter, de uma certa maneira, o conhecimento de outras questões relacionadas à harmonia, sobretudo na construção de arranjo, na construção de corais, por exemplo, que a gente vai aprender a construir vozes, etc. E nessa aula a gente vai entender um pouco mais sobre os acordes, que foi tema da aula passada, tá? Que foi os acordes. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre a questão dos acordes, tá bom? Então vamos aqui para a tela da partitura para a gente poder seguir essa construção dos acordes, ok? Bem, gente, então aqui a gente encontra o campo harmônico maior em tríades, aquilo a gente já tinha visto na aula passada, tá? E aqui é a cifra que a gente vai utilizar, né? O primeiro acorde é um acorde maior, tá? O segundo acorde é um acorde menor, o terceiro é um acorde menor, o quarto é maior, o quinto é maior, o sexto é menor, o sétimo é um acorde diminuto e o primeiro novamente maior. Essa cifra, né, ela é baseada nos numerais romanos, né? Então você tem o numeral romano, só que a diferença é que quando o acorde é menor, a gente põe o numeral em minúsculo, tá? Apenas para indicar que o acorde é menor, tá? Então o diminuto, por exemplo, como a terça inicial do diminuto é menor também, né, uma terça menor, tá? Então ela se parece com a cifragem do acorde menor, certo? Mas aí tem a indicação aqui dessa bolinha, que seria o grau, né, para poder indicar que é um acorde diminuto, tá? Bom, então tríades da tonalidade maior, a gente viu no vídeo passado, não tem muito o que a gente entender. Agora, em relação ao campo harmônico menor, né? Bom, aqui a gente vê a possibilidade de um campo harmônico menor na escala natural, certo? Na forma da escala menor, na forma natural, né? E aí a gente percebe o quê, né? O primeiro acorde seria menor, o segundo diminuto, O terceiro seria um acorde maior, o quarto seria um acorde menor, o quinto menor, o quarto maior, o sétimo também um acorde maior, e aí o primeiro novamente com um acorde menor, certo? Beleza, então até aí não tem também muito segredo, por quê? Porque o campo harmônico menor natural é praticamente o mesmo campo harmônico do maior, certo? Porque já que são as mesmas notas, né, só que tipo começando no sexto grau, né, o lá menor aqui, né, o lá menor, certo? Menor, menor, né, depois diminuto, diminuto, certo? Maior, maior, e assim segue na ordem como se fosse maior, só que deslocado, né, uma terça abaixo, tá? Ok, o que vai mudar agora, né, porque no campo harmônico menor harmônico, né, ou seja, na escala menor harmônica, tá? O campo harmônico seria, então, com alteração no sexto grau da escala, que seria esse sol sustenido aqui, né? Esse sol sustenido vai alterar, então, alguns acordes, né? Por exemplo, se seguirmos, então, todos os acordes alterados com o sol sustenido, nós teríamos, então, o terceiro que vira aumentado, tá certo? No caso, o símbolo seria esse mais aqui, tá? Na cifragem popular, nós teríamos o sustenido... Seria esse mais aqui, né, na cifragem popular, nós teríamos o sustenido 5, né, Para identificar que foi um acorde aumentado, né? Muito bem, o quarto é menor, o quinto passa a ser um acorde maior, tá? O sexto é maior, o sétimo seria, então, um acorde diminuto agora, né? Agora, a comparação que a gente faz entre esse e aquele, né, além do terceiro, obviamente, É que, por exemplo, o sétimo grau que era maior, tá? No campo, na forma menor, né, no campo harmônico da escala menor Era um acorde maior, agora ele vira diminuto Mas há também uma diferença aqui que a gente precisa estar atento, certo? Por quê? Porque a fundamental desse acorde aqui, por exemplo, em lá menor, certo? Seria a nota sol, né? Nota sol em lá menor seria a nota sol Mas a fundamental desse acorde aqui, ou seja, do acorde diminuto No campo harmônico da menor harmônica Ele é o sol sustenido, né? Justamente o sol sustenido Ou seja, esse acorde fica diminuto pela alteração da fundamental do acorde, certo? É a fundamental que se altera ascendentemente E aí faz com que o acorde fique diminuto, ok? Bom, vamos agora para o campo harmônico da menor na forma melódica, né? Da menor melódica, certo? Então, na melódica, o que que acontece? Você tem a alteração dos quinto, aliás, desculpa Do sexto, que é isso aqui, tá? E do sétimo grau, certo? Do sexto grau, que seria o fá sustenido E do sétimo grau, que seria o sol sustenido, tá? Então, o que que vai acontecer? As duas alterações, né? Seja, no caso, em lá menor Seja o fá que vira fá sustenido Ou seja o sol que vira sol sustenido, certo? Vai fazer com que vários acordes sejam alterados, né? Quer dizer, aqueles acordes alterados Do modo harmônico permanece Por quê? Porque o sol sustenido ainda está ali, tá? E agora mais três acordes são alterados Todos os acordes que tem a nota fá, tá certo? Vamos continuar aqui Então, o que que a gente tem? O segundo, que era diminuto Agora vai ser menor, certo? O terceiro permanece aumentado O quarto, que era menor Vai ser agora maior O quinto permanece maior E agora, o sexto Passa a ser diminuto Porque ocorre a mesma coisa, né? Há uma alteração Na fundamental do acorde, tá? Então, o que era fá Agora fica o fá sustenido E aí o acorde, então, fica sexto diminuto Sétimo diminuto, certo? Então, até aí A gente entendeu De modo geral Como é que ocorrem Os acordes, né? Como é que os campos harmônicos Acordes da maior Que é muito simples E das três formas Da escala menor Só que o que que acontece? Historicamente, certo? Esses acordes da escala menor Não apareceram dessa maneira Ou seja, alguns desses acordes Não foram tratados Dessa forma como a gente colocou Por exemplo O sexto Sexto grau diminuto, né? Da escala menor melódica, certo? Esse acorde, por exemplo Ele é um acorde que Pelo seu grau de dissonância, certo? Ele acaba sendo ouvido Como um acorde de preparação Para um outro acorde, certo? Então, isso vai ocorrer Com alguns acordes, tá? Então, o que que acontece? Nem todos esses acordes Da escala menor, né? Das três formas da escala menor Foram utilizados, certo? De forma corrente na história, tá? Até porque A gente precisa lembrar aqui A escala menor melódica Ela foi muito utilizada apenas Para a construção das melodias Ou seja, na correção melódica Dos intervalos, tá? Ela não foi utilizada Para a construção de harmonia, tá? Ou seja, um pensamento harmônico É claro que quando eu altero Uma nota por causa Da estrutura melódica Essa nota, obviamente Acaba fazendo parte do acorde Geralmente E esse acorde Acaba também Sendo alterado Mas como essa nota No geral Era utilizada às vezes Como passagem Às vezes De um ritmo um pouco mais rápido Fazia com que o acorde Não fosse ouvido Como um acorde Importante Vamos dizer assim Um acorde estrutural Às vezes é um acorde De passagem Às vezes é um acorde De colorido Etc Tá? Então No geral A gente pode entender assim A harmonia menor É formada Ou pela escala natural Certo? Que aí a gente entende Os acordes Com a sonoridade modal A sonoridade antiga Ou Com a escala harmônica Certo? Que aí a gente sentiria A sonoridade Mais próxima Ao sistema tonal Atual Tá certo? Então de modo geral O campo harmônico menor Vai sofrer Algumas alterações Tá? Não vai carregar Todos esses acordes Que a gente viu Tá? Então o modo menor Vai ficar assim Bom Aqui nós temos Então O campo harmônico menor Tradicionalmente usado Né? Então esses são os acordes Que no geral Nós utilizamos Quando 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 Iramos Então No geral Esses são os acordes Quando Que utilizamos Quando Fomos fazer Então No geral Esses são os acordes Que utilizaremos Quando formos fazer Os arranjos Em menor Certo? Na tonalidade menor Então nós temos O primeiro menor O segundo diminuto O terceiro maior Esse acorde é muito mais Utilizado Do que esse aqui O terceiro aumentado Tá certo? Mas o terceiro aumentado Às vezes também é utilizado Tá? Mas é muito mais utilizado O terceiro maior Depois você tem O quarto grau Menor O quinto grau Maior O sexto maior Então você vê Então você vê que o sexto diminuto Não aparece aqui E nem o quinto menor O quinto menor É muito raro Tá? Ele pode até aparecer Mas às vezes ele aparece Como passagem Ou como Elementos assim Tá? Então é muito mais Utilizado o quinto maior Tá? E o sétimo maior E o sétimo diminuto Esses dois sim São bastante utilizados Ambos Tá? Seja o sétimo maior Ou seja o sétimo Diminuto Tá bom? Então este é o campo harmônico Que tradicionalmente Nós iremos utilizar Tá? No caso Muito mais o terceiro maior Certo? O sétimo E o sétimo diminuto Vamos utilizar de forma Basicamente igual Né? Sem importância O quinto maior Quase que totalmente E às vezes Assim Se for a passagem Alguma coisa nesse sentido O quinto menor Tá bom? Bom Para além das tríades Né? Seriam os acordes Formados por três notas Nós também usaríamos E usaremos As tétrades Ou seja O acorde formado Por quatro notas Então vamos dar uma olhada Rapidamente Nas tétrades Tá certo? Bom No campo harmônico maior As tétrades Seriam essa aqui Eu estou utilizando Esse símbolo aqui Para identificar A sétima maior Tá certo? Depois a gente vai ver Como é que fica melhor Essa Esse simbolismo Tá? Então o primeiro grau Tem a sétima maior Será que ele é um acorde maior Obviamente Tem a sétima maior Segundo a sétima menor O terceiro uma sétima menor O quarto uma sétima maior Quinto uma sétima menor O sexto uma sétima menor E o sétimo grau Uma sétima menor Tá certo? Eu vou falar melhor Sobre o acorde de sétimo grau Mais lá pra frente No momento eu vou apenas Eu vou apenas identificar A sétima como sendo Menor Ou diminuta Tá certo? São as duas possibilidades De sétima No acorde diminuto Tá? Mas lá na frente Eu vou explicar um pouco Melhor E vai ter uma diferençazinha Em relação a essa questão Da sétima Quando ocorre Num acorde diminuto Tá? Vamos agora prosseguir Para o campo harmônico menor Bom As tétrades Do campo harmônico menor De forma geral Sem fazer diferença É até uma forma De a gente Fazer um estudo Das notas De modo geral Nas três formas Da escala menor Tá? Então a gente tem O primeiro menor Com sétima menor E também nós temos O primeiro menor Com sétima maior Certo? Que vem lá da escala Harmônica com melódica Que é o sostenido Nós temos O segundo grau Com sétima menor Nesse caso Tá? E também nós temos O segundo grau Menor Ao invés de diminuto Menor Com sétima menor Tá? O terceiro grau Tem uma sétima maior Tá? O terceiro grau Com aumentado Também com sétima maior O quarto grau Que é uma corte menor Com sétima menor Certo? O quarto grau maior Também Sétima menor E aí o quinto grau Pode ser menor Com sétima menor Quinto grau maior Com sétima menor O sexto grau Tem aqui no caso Tem aqui no caso Uma sétima maior Esqueci de colocar aqui Tá? Porque no caso O gumi aqui Muito bem E aí depois nós temos O sexto grau Diminuto Com sétima Com sétima Certo? Sétima menor Temos também Temos também O sétimo grau Certo? Que é uma Que pode ter a sétima Nesse caso Com a sétima menor Mesmo Tá? E temos também O sétimo grau Com sétima maior Certo? E os últimos dois acordes O sétimo grau Diminuto Com uma sétima Diminuta Certo? E também O sétimo grau Diminuto Com uma sétima menor Tá? Bom, como eu disse Eu vou explicar melhor Essa diferença do acorde Quando tem sétima menor E sétima diminuta No acorde diminuto Tá? Isso não vai ser Nesta aula Porque inclusive Já deve estar ficando Um pouquinho grande Tá? Então é isso Estude um pouco mais Os tamparmonos Toquem esses acordes Tá? Próxima aula A gente já começa A entender Como construir Progressões tonais Tá? E qual é a diferença Entre uma progressão Que vai soar tonal Certo? Ou seja Vai ter uma sonoridade tonal E qual é Uma progressão harmônica Né? Como construir Uma progressão harmônica Que vai ter Uma sonoridade modal Tá? Modal Por quê? Porque, por exemplo O modo A escala maior Né? É o mesmo modo jônico Certo? Então se eu crio Acordes no modo jônico E se eu crio Acordes na escala maior São os mesmos acordes Então como é que Eu vou diferenciar Que eu estou utilizando Por exemplo O modo jônico Ou eu estou utilizando A escala maior Tá? Isso a gente vai ver Na próxima aula Tá bom? Obrigado O modo jônico O modo jônico Que eu estou utilizando A CIDADE NO BRASIL